Olá! Bom dia! Olha só, eu muito animado, muito feliz, porque eu já acostumei a acordar cedo, então agora eu acordo 5 horas da manhã e eu tô feliz. Nossa, como eu tô feliz! Pra começar esse dia de hoje, que é uma terça-feira, eu tenho três notícias pra vocês. Tão ansiosos? Eu tô! A primeira notícia é que o Vlog 1 foi um sucesso, eu fiquei famoso, rico, fui pra Alemanha, porém não. Mas as pessoas gostaram, então continuando a fazer. A segunda notícia não é tão legal assim, que o meu cabelo acordou desse jeito, não sei o que é isso. Eu tô um monstrinho assim. Mas tudo bem, tá fashion, né? E a outra notícia é que eu achei o meu pote de café. Sim, era um pote, não era o pó. Eu sei que eu não sei falar direito, fiquei falando pó de café, mas era pote mesmo. Ah, ele é tão bonito e tão legal. Por que esse pote é tão especial pra mim? Porque ele se encaixa perfeitamente com isso daqui. Que é, no caso, o... não é o coador. O que que é isso daqui? Isso daqui. Cara, olha isso daqui. É o encaixe perfeito. Almas gêmeas. Cansei. Cansei. Ao som de muita lesgada. Eu resisti bravamente. Mas eu cansei. Vou dormir. Mentira. Inclusive, nem falei pra vocês, mas hoje tem festa lá no YouTube. Então... Então tem festa. É isso. Hoje tá sendo um dia muito difícil de assistir coisas assim, porque... Logo de manhã, assim, quando não tinha amanhecido, eu fui assistir um documentário que é sobre empresas que fraudam licitações em meredio escolar. Ou seja, eles têm toda uma competição lá pra ver qual empresa vai prestar o serviço pro governo. E aí eles fazem assim, tipo... Eles dão dinheiro pra todas as empresas pra eles ganharem. Aí eles botam o preço lá em cima. E aí fica muito caro. Mas eles lucram e as crianças não conseguem comer, sabe? Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui editando o vídeo. E aí eu percebi que como eu tava meio bad nesse momento, eu não consegui explicar nada direito. Mas basicamente o que acontece é assim, uma empresa acaba subornando as outras pra ela ser a vencedora do negócio. E aí ela cobra do governo uma taxa mais alta do que deveria. Enfim, eu já não tava muito bem e eu decidi assistir O Que Horas Ela Volta, que é um filme que todo mundo fala e eu enrolo há séculos assim pra assistir. Mas eu parei, porque... A mulher que praticamente me criou, que é a mulher do meu avô, ela também é empregada, né, ela é de realista. E ela me lembra muito essa personagem porque, enfim, ambas são nordestinas. Depois da bege mais cedo, eu decidi deitar um pouquinho porque... Uma preguiça de viver, né? Tá calor pra caralho, a obra tá acontecendo ainda. Tem obra na casa de lá, na casa de cá. Quase uma obra na minha cabeça, assim. Então, não dá muito pra gravar muita coisa, não dá pra fazer nada, não tenho concentração pra ler. Tá vendo? Eu devia ter assistido aqueles negócios. Tiraram o meu... Minha vida. Tiraram a minha vida. Uh! Olhem só quem está aqui agora, a Ana Maria Braga. Meu pai veio me fazer uma visita, na verdade ele veio explorar a minha mão de obra. O que a gente vai fazer, pai? Um vídeo, editar um vídeo que eu dar de presente pra minha noiva. Ah, gente, não é muito fofo? Cadê meninos me presenteando com vídeos? Não tem. Não acontece. Qual é a dica que você tem pra fazer com solteiras aí? Olha, a dica que eu tenho é amar e ser fiel. Profundo, muito obrigado. Foi ótimo. Vamos trabalhar agora. Bom, então acabou o meu momento bom filho. Eu já editei o vídeo lá da mulher do meu pai. Ficou ótimo. Não, sério, ficou ótimo. Mas... É que tipo, era um vídeo... Não sei se pode falar, acho que pode, né? Acho que ela não vai ver esse vídeo. Enfim... Dei ela na praia, assim, walking. E às vezes ela entrava no mar e fazia chorrar. Era ótimo, assim, porque tipo... Ela fez... Acho que ela tava com verboiga, então ela fez muito rápido. Então ela ficou tipo, parecia que ela tava muito feliz no dedo da água. Enfim. Ai, gente, não posso zoar o mesmo abraço. Então, mas no final ficou muito bonito. Botei vários efeitos. Provavelmente vocês nunca vão ver esse vídeo. Mas saibam que ficou ótimo. Imagina um vídeo ótimo. É esse. Foi esse vídeo que eu fiz. Com a ajuda do casal Litch. Enfim. E agora eu já tomei banho. O tempo mudou loucamente. Estava sol. Não que eu esteja feliz, né? Não que eu estivesse feliz. Agora eu estou. Porque esfriou do nada. E... Enfim, tá bem frio. E esse barulho, ó. Faz... Demônio. Isso. Thanks. Então, esse barulho que você tá ouvindo é a janela de tanto vento. O lado negativo é que eu comecei a espirrar do nada. Porque eu entrei no banho. Aí tava sol. Eu saí. Tava esse frio. Aí a janela tá escancarada. E eu tomei vento. Parabéns. O universo. E é isso. De agora a gente vai comer um trequinho. Uma salada. Uma fruta. Um negócio assim. Porque como a gente vai pra festa lá no Space. E eu não sei o que vai ter de comidinhas. Pode ser que tenha, tipo, churros. E aí eu não vou comer nada a noite inteira. Então é bom eu já comer antes. Sou esperto, rapaz. Esperto. E agora é o momento que nós deixamos a nossa casa. E partimos para o desconhecido. Vulgo Festa. No meio do caminho começou a dar essa chuva aí. E ela foi... Ah, beleza. Vamos esperar aqui, né? Moiou o rolê. Só que aí eu pensei. Mano, isso eu ia atrasar. Eu tenho que encontrar a Bruna. Então eu decidi ir. Porque afinal de contas nem tava chovendo tanto assim, né? Alguém pode me explicar por que eu tomo decisões tão idiotas na minha vida? Cheguei na estação. Eee. Que legal. O pior de tudo nem é que eu tomo olhado com frio e que eu vou morrer de pneumonia. O pior de tudo mesmo é que eu vim de camiseta branca e as minhas tetas tão aparecendo. Eu tenho a impressão de que tá todo mundo olhando pra mim. Embora não tenha muita gente aqui agora. Você tá gravando? Ficou muda. Tá gravando os vlogs? Ai, que honra. Eu sou harta na chuva, meu Deus. Calma, calma. Depois de todo o episódio que passei hoje. Eu não consigo não olhar pra tua capinha. Super seco. Super seco. E eu tô suada. Ai, idiota. Faz uns takes artísticos. Vai abaixando. Que artístico. Não, não é assim, não. Ai, pega o chão. Não. Tá ridículo. Vai, deixa eu gravar pra fazer meus takes artísticos. Tá, você só tem que gravar. Eu acho que tá gravando. Gente, Marilyn James. Tá gravando aí. Só que você tá tipo se cortando aqui assim, ó. Então, aí eu comecei mais com o nome. Tá bom, gente. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Gente, esse vai ser o take mais rápido da minha vida Porque eu nunca senti tanto sono Nesses 20 anos A festa foi muito legal, como vocês viram aí Eu tô muito cansado porque eu acordei muito cedo E agora é que hora? Meia noite? Meia noite Isso é absurdo, eu não tô acostumado a estar acordado a essa hora Então eu vou dormir Muito obrigado por terem me acompanhado durante esse dia Foi um negócio muito emocionante Eu acho que gostamos, né? Eu percebi que eu tenho variações de humor Muito intensas durante o dia Mas ok E é isso, deixei várias fotos aí do Instagram Que é a minha rede social favorita Se você quiser me seguir, o link tá aqui na descrição E agora eu vou dormir porque eu também sou filho de Deus Bora, né? Enfim, dá uma boa noite, Bruna Boa noite, Bruna Não mostra meu quarto bagunçado, puto Olha que quarto lindo, gente Tá cheio de sutiã espalhado pela casa Adoro sutiã Mentira